E eu coloco Deus como testemunha, Sr. Juiz, que o Alessandro é o filho da Rosário Domingues e do Benjamim Almonte. Esperei durante muitos anos para ter o prazer de conhecê-lo, Padre Anselmo, e finalmente ouvir sua versão dos fatos. Mas lamento dizer que o seu depoimento chegou tarde demais. Não, não, não. Não me diga isso, por favor, Sr. Juiz. Foi uma injustiça que fizeram, que cometeram com o meu rapaz. E nunca é tarde demais para corrigir os nossos erros. O que aconteceu, Sr. Juiz? Talvez tenha me expressado mal. Nesta ocasião, o depoimento do Padre Anselmo não é mais necessário. O testamento que foi apresentado recentemente foi analisado por este tribunal. E junto com os recentes exames laboratoriais que o senhor fez, ficou comprovado, sem sombra de dúvida, de que o senhor é o legítimo e único herdeiro do seu pai. Graças a Deus. A partir deste momento, o senhor vai recuperar o seu sobrenome, seus direitos e todos os seus bens, como o senhor Alessandro Almonte Domínguez. Meus parabéns. Filho, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. A justiça foi feita, filho. Bendito seja Deus. Deus é muito justo. Não foi fácil tudo o que você teve que passar, mas nunca. Você nunca perdeu a fé. Você nunca deixou de lutar. Mas, acima de tudo, você aprendeu com os seus erros, rapaz. É, eu sou muito sortudo, padre, porque não só estou limpando o meu nome para recuperar a minha família, mas também porque eu tenho o senhor do meu lado nesse momento tão importante para mim. Obrigado, filho. Obrigado. E agora, o que temos que fazer, senhor juiz? Em primeiro lugar, fiquem tranquilos, porque a minha decisão é absolutamente irrevogável. Senhor Almonte, peça para o seu advogado se comunicar comigo para tomar as providências necessárias. Assim, vai poder tomar posse dos seus bens e fortuna que roubaram do senhor. Só vai dar para salvar as propriedades, senhor juiz. Quando o senhor mandou bloquear as contas da Fabiola Guilhem, foi tarde demais. Ela transferiu tudo o que tinha nas contas bancárias para uma outra pessoa. E, para ser sincero, não me interessa recuperar um só centavo desse dinheiro. Mas... E quem ficou com essa fortuna? A Graziella Jacinti. O quê? A Graziella tem que devolver tudo! A Graziella Jacinti? Mas foi graças a essa mulher, por ela ter anulado o depoimento anterior, que foi possível reabrir o caso. É. Por isso ela fez isso, senhor juiz. porque tinha tudo perfeitamente planejado. Nós temos que fazer alguma coisa. Aquela mulher, ela... Ela não pode ficar impune! Padre, fique calmo. Eu fiz um acordo com ela. Eu aceitei entregar todo o meu dinheiro. Em troca, ela deixaria a mim e a Monserrat em paz. Felizmente, graças a Graziella, eu recuperei o testamento e vou poder limpar o meu nome. Eu vou poder cumprir com a minha palavra. Apesar de não concordar com o que ela fez para garantir que essa fortuna ficasse com ela. Mas... O quê? Do que está falando? O que foi que ela fez? Depois eu explico, padre. Na verdade, para mim, esse dinheiro não tem nenhum valor. O que é realmente importante é que a Monserrat e o meu filho agora vão ficar comigo. A Monserrat e 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 a Monserrat. Legenda Adriana Zanotto